Olá, sou o Márcio Sampaio, educador ambiental. Coordeno o Movimento do Verde de Educação Ambiental, que mobiliza pessoas, coletivos, grupos e associações à reflexão e atitude com o seu entorno e meio ambiente. Alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a educação ambiental atua no combate à pobreza, levando informações e atitudes de valorização do meio ambiente com as pessoas, mudando o conceito e sua situação para melhor, atuando no combate à fome e desigualdade, com o plantio e reciclagem de materiais, promovendo o bem-estar e a melhoria da saúde da população. Também valorizando o ensino e a busca do saneamento e água potável, com uma energia limpa e acessível, buscando promover a redução das desigualdades, formando uma cidade sustentável, com cidadãos responsáveis em seu consumo, melhorando o clima, conhecendo, valorizando e respeitando a vida na água. Consequentemente, todos os seres que vivem fora também, objetivando parcerias e educação de qualidade. Dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, O Movimento Dedo Verde atua com o número 1, combate à pobreza, 2, combate à fome e agricultura, 3, saúde e bem-estar, 5, igualdade de gênero, 6, água potável e saneamento, 7, energia limpa e acessível, 10, redução das desigualdades, 11, cidades sustentáveis, 12, consumo responsável, 13, mudança de clima, 14, vida na água, 15, vida terrestre e 17, parcerias. Consequentemente, também atua no 4, educação de qualidade, 8, objetivos de pesca e desenvolvimento econômico, 9, inovação e 16, instituições eficazes. Aproveite e reaproveite!